No Vale do Aço, um adolescente de 17 anos que, segundo a Polícia Militar, é suspeito de participação em um homicídio, foi detido por cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na cidade de Timóteo. Vários materiais ilícitos foram apreendidos na casa do rapaz. Gisele Ferreira tem outros detalhes. Boa tarde, Gisele. Oi, Saulo. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Após diversas denúncias, o adolescente foi abordado pela polícia no bairro Novo Tempo. Na casa dele, a mãe do adolescente permitiu a entrada da polícia e ali a polícia conseguiu então apreender uma porção de cocaína enrolada em uma cortina, 11 papelotes do mesmo entorpecente já prontos para a venda e uma sacola contendo cocaína, duas balanças de precisão e outros materiais do tráfico. O adolescente confessou estar envolvido com o tráfico de drogas, Saulo. Com ele ainda, a polícia encontrou mais de 400 reais em dinheiro e um celular. Ele assumiu a propriedade de todos os entorpecentes e ainda disse que vendia as drogas a 50 reais cada uma. Ele também confirmou que o dinheiro encontrado era resultado desta venda. Saulo, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Volto com você. Obrigado, Gisele, pelas suas informações aí do Vale do Aço. Gisele Rodney Ferreira.